Boa tarde pessoal, estamos aqui no Maxonde, aqui perto da Poca Maldita Estamos realizando o trabalho com a nossa marca de Miami É muito feliz, muito feliz hoje Fiquei super feliz também Estou mais feliz ainda com esse cabelo lindo e maravilhoso Que vem de brinde Que é tudo de bom Eu fiquei horas e horas arrumando, penteando, colorindo meus belos cabelos Adorei esse microfone, porque esse microfone aqui é sensacional A Naive fez Por isso, quando eu leio pra ele, foi com amor, a primeira vez Olha só, que limpeio Estamos aqui do lado do Z Boa tarde, Zéida E você está gostando dessa tarde maravilhosa? Ah, eu estou gostando Muito divertido, muito divertido Muito de graça Ah, vi, meu Deus Ah, vi, Lula Patrocinada pela nossa gerente Nossa gerente aqui do McDonald's Naiane McDonald's Naiane McDonald's Naiane Ronald's Eu sei que, eu sei que, se a gente fosse cobrar do MEC pra fazer essa reportagem Dinheiro nenhum, dinheiro nenhum pagaria Mas sobre o quê? Pode dar tudo de graça, porque nós temos capacidade Innaficiente Innaсем Inna bullish Elze Inna 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 Inna